Olá, eu estou aqui com o Jorge, aqui no espaço de artesanato, aqui em Itamaracá. E Jorge aí vai dar as dicas, vai falar aí Jorge. Bem, esse aqui é um centro cultural, Mário Matos, artesanato de Pernambuco. É um projeto que a gente vem desenvolvendo aí, que contemple os artesões, não só de Itamaracá, mas assim, de todo Pernambuco. Mas 90% atualmente são artesões pernambucanos. E futuramente a gente vai estar trazendo aí oficinas, os artesanos vão estar apresentando oficinas. E não só oficinas de artesanato, mas também de músicas, de danças, capoeira, porque o interesse é isso. O projeto é desenvolver a cultura local e a cultura de Pernambuco como um todo. Pronto, aí vamos mostrar aqui. Isso aqui também é artesão, olha que beleza que ele faz. É, Jorge. É, esse é o meu trabalho, o meu artesanato é joias artesanais, né? Em metais não ferrosos, né? É um trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo de três décadas. Ele é todo na prata. Esse é o meu trabalho, né? É o que eu desenvolvo. Tenho uma luta pela cultura como um todo. Hoje tenho um assento no Conselho Estadual de Política Cultural de Pernambuco, na representação do artesanato, do artesão. E agora eu quero mostrar um pouco, né, também, né, Jorge? Daqui, né, um pouco aqui dos artesãos, né? As peças, né? Com certeza, esse é um trabalho que é de um artesão de São Lourenço, né? Aliás, Camaragibe, né? Porque tudo ali é vizinho, é região metropolitana, mas como falei, a gente não trabalha aqui só com o artesão de Itamaracá, mas com o artesão como um todo, né? Agora, aqui já entra esse trabalho aqui, já é de artesões daqui da ilha Itamaracá. A gente tem aqui um trabalho muito expressivo do mestre artesão Rogênio, né? Ele foi premiado pelo Ministério da Cultura no Prêmio de Cultura Popular Leandro Gomes de Barros, em 2017. Foi uma honra para Itamaracá e para Pernambuco como um todo, né? É uma premiação que era pelo antigo Ministério da Cultura e que só contemplava 500 prêmios. E você trazer duas premiações para a ilha de Itamaracá, uma foi o mestre Eugênio e o outro foi Totinha do Corpo, né? Esse cachorro aqui já é da esposa dele, dona Eugênia, né? Que também é uma família toda que trabalha com artesanato. Isso aqui também é dele, né? É, esse é um trabalho. Esse é o Eugênio, é uma luminária, né? É, é uma luminária feita em tronco de coqueiro. Um trabalho muito bom, de uma bela qualidade, né? Convido todos para visitar o Centro Cultural Mário Márcio. É um espaço, como vocês estão vendo, é um espaço bem gostoso, um espaço de se visitar. Nós temos também um artesanato aqui mais aí. Aqui já é de, esse artesanato aqui já é da minha sogra, porque a minha família também, praticamente, todos têm o dom do artesanato. Um artesanato de crochê, né? Tem aqui, ó, do meu Gê, esse é do meu Gê, artesanato de pau, também um hilheiro, né, casado com minha filha. E aí, ó, também, já fazendo esse belo trabalho aí, mecaneia aí, com linha encerada. Essa pedra é um olho de tigre. E tem aqui também, né? É, aqui a gente já tem o trabalho de Dona Nancy, né? Esse trabalho aqui é de coco, em catemba de coco, um artesan daqui. A família também, toda produz esse artesanato. Esse daqui já é de Belo Jardim, de uma mestra artesana, né? Quando eu falei que a gente se estende, é artesanato de Pernambuco. Pronto, não vai trabalhar, né? Só não vamos trabalhar com artesanatos de fora, né? Não com, mas só para valorizar Pernambuco, valorizar a linha. É, mito leal-mó. Os artistas da terra, não é, Jardim? Os artistas da terra, com certeza. Essa é, a importância é maior, você ter um espaço com harmonia. Aqui, ó, a gente já tem também de Dona Nancy, esse peixe. Uma bela arte. É, aqui já de Zito, ó, essa palha de Zito. Aqui de Sueli, uma grande artesã também do Itamaracá. Aqui também de Nancy, essas borboletas de Dona Nancy. Tudo de... Catemba de coco, né? Catemba de coco, ó. Olha que trabalho, o acabamento dele, tá vendo? Que trabalho, que belo, sabe? A dedicação que o artesão tem, né? De fazer uma qualidade dessa. A lagosta. Toda também de Catemba de coco, sabe? Aqui já de... Trabalho. Aqui é de glória esse trabalho também. Da ilha de Itamaracá. Também todo o trabalho, tá vendo? Com palha de coco, coisas naturais, um presépio. Tá chegando agora o Natal, não é mesmo? Vem, tá chegando o Natal, né? Logo mais daqui a três meses a gente tá no Natal. Olha, o São Jorge de Zito, coisa aí, tá vendo? Também daqui, do Bom Jesus, da ilha de Itamaracá. A Bimeca também, de Marlene, lá do Rio Amba. Oi, tá vendo? Aqui também já de Conceição, esse trabalho é de Conceição. Um artesano também da igreja de Itamaracá, um crochê de qualidade. E aqui também, seu Zito também, né? É, aqui tá. Aqui tem de Zito, aqui tem de Eugênio, esse burrinho aqui, olha. Também tudo no coco. Já tendo também o filho de Roberto Carlos, é lá de Recife. Aqui tem essa parte, eu acho. Parte de barro aqui também, né? Aqui tem de Tracunhaém, artesanato de Tracunhaém, lindo. Aí aqui também, né? Isso aqui já chega... Isso também de Belo Jardim. As artesãs de Belo Jardim, as mestres artesãs. O Rio Amba aqui, tem também esses daqui. Essas lindas bonecas, a Preta e Marlene do Rio Amba. Essa daqui também, o Maracatu, o Caboclo de Lança. Também daqui, de uma menina daqui da Ilha de Itamaracá. Essa aqui? Essas daqui, Jair. Esse é um do Alô do Goura, né? A gente não poderia deixar de apresentar a grande obra, né? Dos discípulos do mestre Vitalino, né? O nosso grande representante da cultura popular. Um mestre que tem três peças no Museu Louva, em Paris, né? O museu mais contemporâneo do mundo. E você imaginar que um artesano pernambucano, do Alto do Moura... O Alto do Moura foi considerado como patrimônio da humanidade em arte figurativa pela Unesco, em 1979. Isso é uma grande honra para todos os artesãos pernambucanos ter uma expressão dessa, né, Sérgio? Você também, como um artesano, sabe o que isso mexe com a emoção da gente, né? A importância de você... Que parece... Hoje se valoriza mais o artesanato, mas na época do mestre Vitalino, ele chegou a dizer ao presidente que... Você chama eu de mestre, de artista, mas eu não estou levando nada para a minha casa. Numa exposição que ele fez no Rio, que a grande... Quando Vitalino começou a ser divulgado, a ser reconhecido, foi quando ele foi levado para uma exposição no Rio de Janeiro. Então, essa vida do artesano, essa conquista do trabalhador, de a gente ter um sindicato, a gente ter uma FNEAR, a gente ter assento no Conselho Estadual de Política Cultural, a gente ter assento no Conselho Nacional de Cultura Brasileiro. Então, são conquistas, né? São conquistas, nada nos foi dado, tudo foi conquistado. A ONU, a União Nacional dos Artesãos Brasileiros, vem lutando desde a década de 80 por esse reconhecimento. E o demais, que a gente também tem uma força econômica, o que a gente injeta dentro da economia, o que a gente injeta de trabalhadores. Nós somos mais de 9 milhões de trabalhadores artesãos brasileiros na produção direta. Nós estamos entre os décimos do produto interno bruto, a cultura como um todo. Então, que a sociedade tenha uma responsabilidade de ver não só o artesanato, mas a cultura popular, a cultura como um todo. Você também como um cantor, um músico que você é e sabe as barras que enfrentamos, né? Então, temos que conquistar. E toda a sociedade tem que ter essa responsabilidade. Essa pandemia que estamos vivendo, ela nos mostrou a importância da arte e da cultura. Porque no isolamento social, com certeza, se não fosse a cultura, teria sido muito mais difícil. Não só na questão das lives que os artistas fizeram, mas na questão de um livro, de um filme que você viu, né? De uma peça de teatro que exibiram pelas redes sociais. Então, isso nos tirou a angústia. Então, a cultura, ela nos representa, ela nos fortalece, ela nos une e ela nos faz melhor. E um prazer imenso aqui com o Jorge, que ele é o conhecedor da cultura de Pernambuco e passando conhecimento, né? Muito bom mesmo o Jorge aqui no espaço aqui em Itamaracá, né? E o Sérgio André também divulgando aqui a nossa cultura, né? Onde eu chego, a minha missão é essa, né? Porque eu sou amante da cultura. E o Jorge é um grande conhecedor e passou pra nós aí um pouco de sua experiência. Estou aqui no espaço dele, né? Em Itamaracá. E você venha e visite aqui o espaço.